Salve Rápido! Hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês um vídeo como fazer a ração na pinga. A gente falou no vídeo pescando tamba que estava pescando com a ração, no caso ele usou o álcool, mas o álcool não é agradável, tem que usar a pinga. No nosso caso aqui a gente vai usar a vodka, também funciona do mesmo jeito. A gente vai usar a ração de cachorra, especial dog e uma vodka qualquer ou pinga qualquer. Funciona do mesmo jeito, beleza? Vamos lá para o vídeo. Desculpa a voz que eu estou meio gripado, mas está aí. A vodka, a gente vai usar a vodka, mas pode usar a pinga mesmo. O recipiente para você colocar a ração e a ração. A ração de cachorro, estou usando aqui especial dog, mas pode ser qualquer tipo de ração de cachorro. Vamos lá montar. Você adiciona a ração dentro do pote. Depois que você colocou a ração, a única coisa que você vai colocar é a cachaça ou a vodka. Você não tem medo de colocar não, você vai colocar bastante mesmo. Daí depois você pega, tampa o pote. Tem que ser uma tampa lacrada. E encharca. Tem que ficar totalmente encharcado. Você vê que está faltando, você põe mais. Já vou explicar o porquê, tem que pôr bastante. Você vai, coloca e espalha. Tem que ficar bem, a ração tem que absorver totalmente a cachaça. Depois que a ração, depois que você viu que todas as rações estão bem úmidas, você tira o excesso da cachaça. Olha o tanto de cachaça que sobrou. E deixa esse resto aqui que está embebedecido. Deixa de um dia para o outro. Só você deixar de um dia para o outro que ele já vai estar pronto para você pescar. É isso aí, rapaz. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. As nossas redes sociais estão tudo aqui embaixo, link na descrição, Facebook, Instagram. Dá uma curtida lá para ajudar nós aqui fortalecendo a página e o canal aqui no YouTube. Valeu? Falou! Salo! É isso aí.